Sergipe quer um governador jovem, que represente a mudança e que governe para todos. Sergipe quer um governador experiente e que já tem aprovado ser um grande administrador. Um governador moderno, ousado, que represente a certeza de um futuro melhor. Um governador ético e honesto, que seja respeitado pela sua competência. Feliz o Estado que pode ter um governador como o Deda. Fez por Aracaju. Vai fazer por todo Sergipe. Comigo não tem essa de esperar para depois, não. O futuro começou agora e não adianta ficar olhando para trás. Tem que evoluir, meu irmão. Crescer, olhar para frente. Se ficar parado, empaca, paralisa, vira mané. O lance é mudar. É 13. Vocês conhecem minha atuação no Senado. E agora podem comparar o meu trabalho com o da atual senadora. E escolher quem é melhor senador para Sergipe. Com fé em Deus e com seu voto, eu quero voltar a ser o senador que orgulha os sergipanos. Um senador de verdade. Competência. Trabalho. Seriedade. Compromisso. Zé Eduardo. Senador de verdade. Senador de verdade.